A cada amanhecer, o Conselho de Montemoro Velho desperta para um mundo de emoções sem fim. Explorar o nosso território é encontrar uma paisagem incrível, em permanente mudança. É conhecer parte da nossa essência. É assistir à natureza em ebulição. É surpreender-nos com as cores, os aromas e a tranquilidade da vida. Não esquecemos quem somos, nem de onde viemos. Valorizamos as tradições. Mas a cada dia que nasce, sonhamos o futuro e construímos o presente. Somos cultura, somos juventude. Juntos construímos um Conselho mais belo. Somos vibrantes e de sabores intensos. Somos inovação e progresso. Uma história carregada de maravilhas. Uma história carregada de maravilhas. E doces sorrisos. E doces sorrisos. Somos alegria. Somos alegria. Voamos ao ritmo da vida e dos sonhos. Pedalamos mais forte. Pedalamos mais forte para seguirmos mais longe. Somos superfície. Somos superfície. Somos um rio de emoções. 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 Somos o espelho das nossas lentes. As pedras milhares guardam mil histórias. Hoje, escrevemos a nossa. Em Montemoro Velho, o passado sonha o futuro. E consigo, juntos, valorizamos o que é nosso. Música 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 Música